Oi gente, nesse episódio a gente segue na história do Arnavaux alemão e a gente vai ver o quanto esse movimento era realmente internacional, quantas referências elas estavam cruzando de um país para o outro. E a gente vai ver isso através do trabalho do arquiteto August Endel. O August nasce lá em Berlim em 1871 e ele vai morar lá até 1892, quando ele vai mudar para Munique. E vou só fazer um parênteses aqui para a gente lembrar que Munique era a capital cultural ali da Alemanha. Era onde os movimentos mais vanguardistas estavam efevecendo. Mas o August vai mudar para lá com o objetivo de se tornar professor. Só que para se tornar professor primeiro ele precisava estudar e a primeira coisa que ele vai estudar é estética, psicologia e filosofia. Depois ele vai fazer um curso na University of Munique de história de literatura germânica e também vai fazer um curso de artes. E como eu falei, o objetivo dele era ser professor. Então ele vai enveledar a carreira dele para seguir uma carreira acadêmica, fazendo doutorado, fazendo pesquisa. Mas no meio do caminho ele vai conhecer o Hermann Obrist. O Hermann era um escultor alemão ali do movimento Arnovô que desenvolvia as coisas muito inspirado em fauna e flora. E a gente já tem um episódio dele aqui no canal, está aqui no card. Mas o que o Hermann vai fazer é que eles vão ficar muito amigos e o Hermann vai acabar influenciando o August a abandonar essa carreira e querer seguir uma carreira um pouco mais visual, mais artística, que para ele vai ser a carreira de arquitetura. E ele vai seguir essa carreira porque ele tem uma inquietação particular que é tornar uns espaços mais móveis, mais flexíveis. E ele já vai começar o trabalho dele com uma das obras que talvez seja a mais importante para o movimento Arnovô alemão e até da carreira dele, que é o Atelier Elvida. Então, em 1897, com a ajuda do Hermann Obrist, que vai fazer ali aquele intermédio na negociação, o August vai ser contratado para desenhar a fachada do Atelier Elvida. E esse atelier era um estúdio fotográfico, que foi importante não só para o trabalho do August, mas também para a sociedade de Munique da época. Então vou contar um pouquinho a história dele aqui. Na verdade, ele foi fundado 10 anos antes, em 1887, pela Anitta Augsburg e pela Sofia Goldsticker. A Anitta trabalha ali no setor judiciário, mas ela também é atriz, e já a Sofia é fotógrafa. E quando as duas se encontram para formar esse espaço, esse vai ser o primeiro espaço criado por mulheres ali na Alemanha. E isso, então, já vai ser uma quebra de padrões e vai acabar fomentando o encontro de artistas e do movimento feminista alemão ali naquele local. Então, desde o começo, o objetivo delas vai ser criar um local diferente, para fomentar o encontro de artistas, principalmente artistas que estão no começo da carreira. Como a proposta delas, desde o começo, era criar um lugar diferente e um espaço para encontro de novos artistas, elas acabam chamando o August para desenhar a fachada desse espaço. E logo depois do projeto e da construção, que demorou ali uns dois anos, então ela vai ficar pronta lá em 1898, as duas fundadoras do espaço vão começar a seguir caminhos diferentes. A Anitta vai vender a parte dela para a Sofia e um pouco mais à frente a Sofia vai acabar passando esse espaço e vendendo a parte dela para uma jovem fotógrafa, que é a Emma. Mas vamos ver, então, o que o August vai desenhar aqui nessa fachada. Acho que a primeira coisa importante de lembrar é que eu falei que tinha muitas conexões internacionais nesse movimento e aqui ele vai ser inspirado pelo trabalho do Victor Rota, lá da Bélgica. E ele vai trazer aqui, então, o uso dos metais fundidos e torcidos nas janelas e a aplicação de alguns elementos que são fortemente inspirados em formas da natureza. E lembra que o Obliste, ele criou um whiplash na linguagem do Arnavon, que é essa impressão de movimento, de um movimento rápido, tipo uma chicotada. Aqui a gente vai ver que o August também vai aplicar essa ideia. Então, os elementos que ele criou, além de serem elementos ornamentais curvos, de formas orgânicas, inspiradas na natureza, elas também têm esse movimento bem forte, essa impressão de que está tudo quase se mexendo. E apesar da forma exterior desse prédio ser uma forma mais reta, a gente vai ver que ele vai trabalhar aqui as entradas dele já com as curvas, o trabalho de metal dessas portas e janelas que fecham esse espaço e também vai ter a aplicação dessa figura principal, que é esse dragão estilizado. Lembra que no começo da história, o August queria seguir uma carreira acadêmica, ele queria trabalhar com texto, com pesquisa. Então, ali em 1901, ele vai acabar virando o editor da revista Penn. Essa revista vai ser uma das responsáveis por organizar o movimento Arnavon ali, por passar essas influências e organizar o que estava acontecendo. Bom, e nessa revista ele teve mais oportunidade de estudar, ele vai estudar bastante a psicologia das formas ali, para entender as composições, e ele vai começar a formar uma opinião que é um pouco diferente da do Arts & Crafts. Lá no Arts & Crafts, a arte utilitária e a arte formal, elas estavam muito relacionadas, existia uma proximidade muito grande e uma influenciava muito a outra. Para o August, essas duas coisas, elas precisam ser um pouco mais separadas, e principalmente a arte formal, ela tem que ser separada da natureza. No Arts & Crafts, tudo vem muito formalmente inspirado da natureza, da fauna e da flora. A gente vê bastante também essa inspiração no Arnavon, apesar de ter uma estilização maior. E aí o Endel, ele vai começar a achar que essas coisas têm que se separar um pouco mais, e que a arte, ela principalmente precisa se separar mais da natureza, e ela precisa estar mais relacionada com o seu criador, com o ser humano. Com essas ideias, ele vai acabar fomentando outros movimentos, o que vai acabar resultando ali na frente no abstracionismo e no expressionismo abstrato alemão, que vão ser muito importantes para o funcionalismo. Então, uma coisa sempre acaba derivando e chegando em outra. E ao longo da vida dele, ele desenvolve mais alguns trabalhos que estão nessa linguagem e nessa reflexão. Então, tem um pouco de designs utilitários, que é mais difícil de achar o registro. Tem outros prédios que ele desenhou, que eu estou colocando aqui também, mas quase tudo que ele fez foi destruído na Segunda Guerra. Em 1918, ele vai se tornar diretor da Breslau Academy of Art. Ele vai seguir nessa profissão até ele morrer em 1925, com 54 anos. Bem, esse foi o vídeo sobre o August Endo, e aqui a gente conseguiu ver como que o movimento Arnovoa vai ser internacional e ele vai se alimentar de inspirações de vários países. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal, e eu quero deixar o convite para vocês comentarem o trabalho do August. E para quem me acompanha aqui e não sabe, eu sou designer de produto, e lá no meu Instagram eu mostro bastante do dia a dia da profissão, mostro algumas influências minhas do design. Então se você quiser acompanhar, me segue lá, tem aqui um link na descrição. E a gente se vê em breve por aqui.